Eu acho que agora o professor Emerson vai conseguir colocar um pouco da filosofia dele. Antes era jogo atrás de jogo, acabava que a gente não tem muito tempo para treinar e para assimilar tudo que ele tem nos passados. Acabando que era muita informação e não tinha como pôr em prática. Agora acho que essa semana vai ser melhor porque é uma semana cheia de treino. Tenho certeza que vai dar para assimilar muita coisa que ele perde. No próximo jogo, acredito que a equipe vai estar muito melhor taticamente e vai fazer várias das coisas que ele vai ter para a gente. Eu vou entrar num assunto que é um pouco chato, mas até que ponto você acha, e como vocês, na realidade, os jogadores estão fazendo para se distanciar dessa troca de fartas que está havendo aí entre a diretoria do UFC e do SP? Bom, eu prefiro não me pronunciar sobre isso, acho que é uma guerra mais interna, isso é assunto deles, eles que têm que se resolver. Então, não tem muito como opinar, até porque eu não sei muito o que está acontecendo. Então, eu prefiro não me expor por conta disso. Mas você acha que isso atrapalha o futebol ou não? Desde que não chegue na gente, eu acho que não tem problema nenhum. Isso é problema deles, eles têm que se resolver. Então, acho que com a gente não vai ter problema nenhum. O Ana, na partida contra o Vitória, foi sua primeira oportunidade como titular da equipe. E a gente percebe que o Emerson tem esse hábito aí, ele voltou com esse discurso de dar oportunidade aí para os jogadores que não estavam sendo tão utilizados, de certa forma meio afastados aí por algumas situações. Ficou feliz por essa primeira oportunidade? É um hábito mesmo você jogar no meio que você, de origem, é lateral esquerda, né? Então, na verdade, de origem mesmo eu sou meio campo, né? Eu comecei jogando de lateral esquerda por uma carência na base do Atlético Mineiro, na época era o meu primeiro ano de juniores. E eu sempre joguei do meio para frente ali, independente da função, tanto que no começo desse ano do São Paulo, eu acabei jogando de extrema esquerda e naquela função de por dentro também não tem muito mistério, porque são funções parecidas. Eu fico feliz pela oportunidade, mesmo não sendo na função que eu estava acostumado a jogar, que era na lateral, mas é uma função que para mim não é muito diferente, não é muito estranho de fazer, não. Fico feliz pela oportunidade e espero ter correspondido à altura. Eu acredito que eu tenha feito uma boa partida. Se Deus quiser, mais para frente vamos ter mais oportunidade e a gente aproveita da forma que pode. Só para poder complementar aqui, você tem uma preferência e hoje, né? Você disse que de origem era jogador de meio mesmo e aí depois parece que foi uma carência mudou para a lateral esquerda. Existe uma preferência hoje, um lugar que você se adequou mais e gosta de jogar? A minha preferência é estar jogando, independente da função, independente da posição. Acho que se for na lateral, se for no meio, o que o professor optar por mim fazer, eu vou estar para desempenhar a melhor função possível. Bom, e para esse próximo jogo, Leandro, contra o América, acho que começar esse retorno aí pontuando, ainda mais fora de casa, acho que é extremamente importante para vocês. Agora tem esse jogo contra o América fora, o Botafogo vai começando aí o retorno e fazer a sequência que elevou muito as expectativas do torcedor no primeiro turno, porque foi três vitórias seguidas, né? Contra o Vitória América-São Bento. Então, como que vocês vão se comportar nesse jogo e nesse começo aí de retorno? A gente sabe que o retorno é um campeonato novo, né? Porque o América é um time que vem em ascensão, vem numa crescente muito boa no campeonato. vem acho que de seis ou sete jogos em Victor, se não me falha a memória. É um time totalmente diferente do time que nós enfrentamos no primeiro turno. A gente espera fazer uma boa partida e voltar a pontuar dentro de casa, infelizmente na última rodada nós não fomos muito felizes aqui, por uma circunstância meio óbvia, que foi perder um jogador numa circunstância ruim do jogo. Mas eu acho que a gente tem todas as condições de fazer um grande jogo contra a América aqui e sair com uma vitória. Você falou que o retorno é um campeonato completamente diferente e é na verdade o que define, né? A gente já viu em várias situações times que às vezes estavam na zona intermediária fazer uma... dar uma arrancada e conseguir os objetivos de classificação, de acesso, na verdade, de luta pelo título. É nisso que vocês estão se apegando? Já o time começou bem, teve ali uma queda sampaada na tabela... Como é que está essa... O que vocês estão vislumbrando aí nesse momento do campeonato? A CLB está muito disputada, né? Tanto que esse ano, acho que comparativo nos últimos 12 ou 13 anos, se não me falha a memória, é uma da CLB mais equilibrada, mais disputada. Tanto que a gente está a quatro pontos do G4 e a sete ou oito do primeiro da zona de rebaixamento. Então é uma distância, querendo ou não, muito curta. Mas a gente evita olhar para baixo. O nosso foco está lá em cima, sem sombrar de dúvidas. Nosso foco está em conseguir uma vitória na sexta-feira, voltar a pontuar em casa e ficar mais perto do G4. E assim de torna a vitória, a gente alcança o nosso objetivo final do ano. O Eberson Maria até falou aqui em uma coletiva que às vezes o jovem, né? Acho que ele se referiu até à torcida, de repente. Se preocupou muito em buscar um acesso sem antes construir um caminho, né? E ele disse que o Botafogo estava um pouco, não com essas palavras, mas ele quis dizer que estava meio perdido ali naquele momento. Não quis respeitar a construção desse caminho para pensar em acesso. É o que vocês, entre os jogadores, enxergam hoje? Voltar a ter estabilidade aí no campeonato, a ter uma tranquilidade, é um foco? Eu acho que para você construir um caminho não é de uma hora para a outra, isso exige tempo, né? Agora o Emerson, depois de 20, 25 dias que ele chegou aqui já, acho que ele vai conseguir ter uma semana cheia de trabalho. Ele teve uma semana, na verdade, na época do jogo do Bragantino, que foi a que ele chegou. Só que, como é começo de trabalho, não tem como você implantar ainda muita coisa na filosofia de trabalho. Agora que ele vai ter uma semana para colocar as ideias dele e tudo, para a gente assimilar tudo o que ele pede. Então, acho que daqui para frente o nosso caminho vai começar realmente a ser construído. E passo a passo a gente tem que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente querer ver lá em novembro, final de novembro, a gente com acesso, com título, se não passar jogo a jogo. Então, acho que para a gente chegar no final da escada, tem que passar degrau por degrau, né? Então, assim como passou o jogo da Vitória agora, também o jogo da América, a gente tem que procurar pontuar sempre. Um ponto é importante, três pontos é melhor ainda. Então, a gente tem que procurar somar sempre e eu acho que a gente está no caminho certo, sempre.